Quem recebe um salário mínimo já sabia do aumento de 9%, chegando assim a R$ 678. Quem recebe mais do que um salário mínimo vai ter aumento menor, de pouco mais de 6%. Os benefícios, que são maiores do que um salário mínimo, não tiveram aumento real nesse ano. O aumento de 6,15% é para cobrir a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste será de 6,15%, vai chegar a mais de 9 milhões de beneficiários. O impacto nas contas da Previdência Social será de mais de 9 bilhões de reais. O teto do salário de contribuição e de benefício agora é de R$ 4.157,05.